E ontem foi apresentado o cronograma do Paracatu Avançar. Nossa equipe esteve presente e mostra agora a previsão dessas obras. Uma reunião foi realizada na Casa de Cultura de Paracatu, tratando das obras do Paracatu Avançar. Na oportunidade, prefeito e secretários falaram sobre a prioridade das obras do projeto e da importância de cada uma. Todas as obras são importantes, todas as obras vão transformar a cidade de Paracatu. São obras que atendem todos os bairros em diferentes aspectos, tanto saúde, educação, cultura, desenvolvimento econômico, infraestrutura. São obras que vão ajudar a Paracatu a tomar um novo patamar, é uma nova história. São dois grupos de obras. As obras mais simples, com grau de dificuldade menor, e as obras mais complexas, com grau de dificuldade maior. Da simples, nós vamos entregar as primeiras no segundo semestre de 2022. As mais complexas vão para 23 e vão para 24. Isso é relativo ao grau de complexidade de cada obra. Então, é uma coisa que é individual. Cada obra é de um jeito. É muito difícil dar prioridade num projeto que foi muito bem pensado e que a gente considera altamente prioritário para a cidade. A gente tem projetos muito relevantes. Por exemplo, o ginásio poliesportivo, a polícia civil, que são obras de grande complexidade. Também tem obras simples, como a Praça do Rosário e a Praça do Paracatuzinho, que vão afetar muito a comunidade. Então, são obras importantíssimas. Tem a nossa clínica veterinária, que é um sonho, em Paracatu. A cidade do Porto de Paracatu, provavelmente, no Brasil, vai ser uma das primeiras a ter uma clínica veterinária. A gente vai ter uma estrutura toda que, realmente, esperamos transforme a base do desenvolvimento de Paracatu. Nós esperamos, realmente, e vamos trabalhar muito para que seja entregue até março, abril de 2024, e também dentro do valor programado e orçado com a comunidade, conversado com a comunidade também.